Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se, porque só assim você vai ficar atualizado com todos os novos vídeos que estão sendo postados aqui no canal. Compartilhe também os vídeos nas redes sociais e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento em contabilidade. Falando em rede social, esse aqui é o link para quem não conhece, é o www.facebook.com.br Contabilidade TV. Muita gente não conhecia ainda, eu recomendo você estar curtindo a nossa página no canal porque também é outra maneira de estar atualizado com os novos vídeos, novos upload que são colocados sobre o mundo da contabilidade. Vamos ao que interessa, que é estar resolvendo a questão número 36 que fala sobre perícia contábil, assunto que caiu no segundo exame de suficiência em 2014 na prova de bacharel. Lembrando aí, os técnicos que estudam pelo Contabilidade TV, perícia não cai na prova de técnico, só cai na prova de bacharel. Então é uma questão assim que vocês não precisam estar estudando para a prova, mas seria interessante estar conhecendo, porque é um assunto muito interessante mesmo, perícia, e tem bastante mercado para perito contador. Então, no futuro, quem sabe, você não entre na área também. Questão 36. Com base na NBC PG100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade, relaciona as nomenclaturas dos princípios éticos que o profissional da contabilidade deve cumprir apresentados na primeira coluna com as situações descritas na segunda coluna e, em seguida, assinale a opção correta. Então, aqui temos três itens que falam sobre a parte de ética do profissional de contabilidade e também se aplica ao perito contador. Por exemplo, a integridade é a sua definição, a objetividade é a sua definição e o comportamento profissional é a sua definição. E ele quer a sequência correta. Então, a gente tem que estar numerando aqui a coluna do lado esquerdo com a coluna do lado direito com as suas respectivas definições. Então, é uma mistura de questão de ética com perícia contábil. É muito importante estar conhecendo, então, porque ética cai sempre no exame de suficiência, todo concurso público também pode cair uma questão de ética, quando for concurso público para contador. Então, é importante estar conhecendo realmente esse assunto de ética e estar dominando. A ética, geralmente, é parecida. Ela se aplica, é universal. Ela se aplica tanto para a perícia quanto para a auditoria. Tem que ser ético o contador, o auditor e o perito. Mas, assim, às vezes tem uma divergência ou outra. No entanto, tem que estar conhecendo e dominando o assunto de ética. Eu acho um assunto até que meio fácil, mas merece atenção e merece ser estudado, porque ética, assim, é o pilar para poder formar bons profissionais. Então, é isso, pessoal. Vou pedir para vocês tentarem resolver a questão em casa. Pausem o vídeo, resolvam primeiro. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês o que diz a norma e o que fala sobre ética, sobre a perícia, para a gente poder estar numerando e encontrando a sequência correta. Mãos à obra. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos ver, então, o que fala sobre princípios éticos. O que fala o item 100.5? O profissional da contabilidade deve cumprir os seguintes princípios éticos. Tem aqui o item A, que fala sobre integridade. Ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Então, tem que ser um profissional íntegro. No item B, fala tem que ter objetividade. Não permitir que o comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência indevida de outros afetem o julgamento profissional ou de negócio. O item C fala sobre competência profissional e devido zelo. Manter o conhecimento e habilidade profissionais no nível adequado para assegurar que clientes e ou empregador recebam serviços profissionais competentes com base em desenvolvimentos atuais da prática, legislação e técnicas, e agir diligentemente e de acordo com as normas técnicas e profissionais aplicáveis. O item D fala sobre o sigilo profissional. Respeitar o sigilo das informações obtidas em decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais e, portanto, não divulgar nenhuma dessas informações a terceiros, a menos que haja algum direito ou dever legal ou profissional de divulgação. Nem usar as informações para obtenção de vantagem pessoal pelo profissional de contabilidade ou por terceiros. E o item E, que é o último item, fala sobre o comportamento profissional, que é cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. Então aí a ética do profissional contador também vale para o perito contábil. Vamos então agora comparar as questões. Para facilitar a resolução, do lado esquerdo eu coloquei o enunciado e do lado direito eu coloquei a norma. E vamos ver aqui então qual é o primeiro item dessa sequência. Vamos começar aqui a sequência com o comportamento profissional, o item 3. Ele vai começar a nossa numeração. O item 3, comportamento profissional, é cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. Vocês podem reparar que eles pegaram o item da norma, esse item onde estou passando o mouse, copiaram e colaram aqui como sendo o primeiro item da questão. Cumprir as leis e os regulamentos pertinentes e evitar qualquer ação que desacredite a profissão. Nada mais é do que comportamento profissional. Então a gente começa a numerar a nossa coluna com o número 3. O número 3 aqui é o início da nossa ordem, da nossa sequência. Vamos ver qual vai ser o item 2 aqui da nossa sequência. O item 2 vai ser integridade. O que diz integridade na norma? Integridade é ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Você vê que eles também copiaram aqui e colaram. Ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Então, perdão, aqui apertei o mouse. Voltando aqui, né? Ser franco e honesto em todos os relacionamentos profissionais e comerciais vai ser a integridade. Então a sequência ficou 3, 1. E o último só pode ser o 2, que é a objetividade. O que é que fala objetividade na norma? Não permitir que comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência devida de outros afetem o julgamento profissional ou de negócio. Vocês vão ver que eles pegaram esse item aqui, copiaram, jogaram aqui no enunciado. Igualzinho, né? Isso aqui é objetividade, né? Não permitir comportamento tendencioso, conflito de interesse ou influência e você vê que aqui tá igualzinho, né? Então a sequência correta ficou 3, 1, 2. Gabarito C, de Corinthians, de contabilidade. Repara então que eles queriam que você conhecesse todo esse item da norma, que é o item 100, né? Que fala sobre integridade, objetividade, competência profissional e devido zelo, sigilo profissional e comportamento profissional. Se você conhecesse esse item da norma, você provavelmente acertaria essa questão. Eles fizeram literal, né? Copiaram e colaram. Então por isso que tem que tá conhecendo as normas aí de contabilidade, tem que tá conhecendo as normas de perícia, de ética, pra poder tá respondendo esse tipo de questão aí com tranquilidade. Então é isso, pessoal. Desculpa ter lido tanto, assim, né? Mas é uma questão teórica mesmo, que o único jeito de tá dominando é lendo. Por isso eu acreditei que lendo juntos, né? E mostrando onde está na norma isso, fica mais fácil a compreensão pra gente nunca mais rar esse tipo de questão. Até porque, dessa vez eles perguntaram aí sobre integridade, objetividade e comportamento profissional, né? Mas na próxima eles podem perguntar aí sobre sigilo profissional, né? Que eles não perguntaram dessa vez. Eles podem perguntar sobre competência profissional e devido zelo, né? Eles podem perguntar esses itens que eles não perguntaram dessa vez, né? Ou perguntar um desse item misturado com mais dois desse, né? Então é importante a gente tá conhecendo esse tipo de questão pra quando a gente reparar algo parecido, a gente já conseguir matar logo de cara. Então é isso, galera. Gabarito C. Vou falar agora um pouquinho aí sobre o curso de contabilidade e apostilas em PDF. Temos o curso de contabilidade geral, o curso de contabilidade de custos e o curso de auditoria. Matérias muito importantes no exame de suficiência que eu recomendo você estar adquirindo o curso pra poder estar se dando bem aí na prova, pra poder estar se dando bem no concurso público e tá melhorando o seu conhecimento teórico. O curso, ele é composto de teoria e também tem exercícios desvendados passo a passo de exame de suficiência e de concurso público. Vale a pena estar adquirindo. Fora que, várias das aulas aqui no Contabilidade TV é feita em cima dessas apostilas. Então fica mais fácil você estar compreendendo as questões e as teorias que são abordadas aqui no canal. Qual que é o valor? Tem o pacote 1, que é somente apostilas de contabilidade, sai por R$20. O pacote 2, que é somente apostilas de auditoria, R$20. O pacote 3, que é só custos, sai por R$20. E o pacote 4, que é todos os apostilas saem por apenas R$50. Pra você poder ficar bom mesmo, eu recomendo estar adquirindo o pacote 4. E como que você vai estar comprando? Você vai estar mandando um e-mail aí para a Contabilidade TV ou botemail.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online, pra poder estar agilizando, né? Pra você aí em casa. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso é na carreira de contador. Aquele abraço. Deus abençoe. Pois, sem eles não somos ninguém. Fui! Pois, sem Deus não somos ninguém, né?